Outubro Rosa é o mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E para contribuir com essa causa, a Ótica e Relojoaria Pérola doará um percentual do valor de suas compras para a Instituição Amarelo. Neste mês, relógios de diversas marcas e modelos, inclusive smartwatch, com até 50% de desconto. Aproveite e participe desta campanha. Ótica e Relojoaria Pérola. Três lojas em Birigui. Obrigado.